Eu conheci de Jaira Cruz, mas depois dessa quarentena, desgraçou minha boca. Não quer mais trabalhar. Você vê, é bem mansinha, Isaura. A gente vai só viver agora no lazer, recebendo esse auxílio. Ninguém vai fazer mais nada, né Isaura? Ó, bem mansinha, ó. Você vai ver quando falar no negócio agora. Pera aí, viu? E aí, Isaura. Amanhã, né, nós vamos trabalhar, viu, Isaura? Viu? Hein, Isaura? Olha aí, olha aí, ó. Só falar em trabalhar. E aí, Isaura, amanhã vai trabalhar, né, Isaura? Vai pra perto dela falar em trabalho, vai? Vamos trabalhar amanhã, bora, Isaura? Hein? Vai falar em trabalho?